Fala galera do canal do Cego Jogo. Juntou os dois melhores, o primeiro melhor e o segundo melhor do Cego Jogo. Então era o político de Marmaria tentou o time que eu fico. Vai enfrentar aqueles caras ali, vai enfrentar aqueles caras ali. São os dois melhores, é Bolívia e de Marmaria. Foi a Marapanelinha ali, o produtor de Marmaria. E como vai funcionar aí? Três desafios, cara? É. Três desafios, pênalti, não sei. Porque eu sou o melhor no pênalti. Pênalti? E vocês, cara? Eu tô com o cara que não erra pênalti. Tiro livre. Pênalti, tiro livre e 2-2 no final, cara. Libre, tiro. Certo? Libre, joga a bala. Eu assumo. Então vai lá, cara. Produmito falou que vai chamar a responsabilidade, né? Mas vamos ver, né, cara? Porque só falar, pra mim não adianta de nada. Tomou bastante distância, Produmito. Bateei! É, cara. Tô sentindo o senhor determinado, cara. Determinei. Dez e faixa, dez e faixa do meu lado aqui, rapaz. Dez e faixa agora, cara. Partiu. Dez e faixa. Bateu pro gol. Cara, que raiva. Não quero errar. Que raiva. Não quero errar, cara. Credor. Ó, eu acho que ele não pipoca. Esse cara é muito bom, cara. Esse cara é bom. Mas é... Olha que ele veio aqui, ó. Esses dois uruguens. Uruguens. E aí, Dimas Maria? Pipoca ou não pipoca? Não pipoca. Não pipoca? Não pipoca. Partiu de mais Maria. Bateu de... Nossa, cara. Que isso? Que besta! Cara, que golaço, hein, Produtor? Que ele tá aí, ó. Agora é ele. Eu bato com a mão... Alaph Nicolato. Falou que vai bater com a mão no bolso. Partiu Alaph Nicolato. Pra batida, Alaph Nicolato bateu! É, ninguém veio pra brincadeira hoje, cara. Ninguém veio pra brincadeira. 30, cara. Agora... É ele. Produmito! 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 Foi pra bola, bateu! Errou! Errou! Produmito! E agora é a chance de bole... Produmito não, produmito! Produmito não, produmito! Se consagrar... E o time dele ficar na frente. Bati o bole e bateu! Produmito! Que isso? Meu pai amado. É grosso! Cara... O que o senhor tem contra o goleiro, cara? Eu tenho contra o goleiro, cara. Eu tenho contra o time dos caras. Ah, entendi. O goleiro a dez, cara. Entendi. É a mesma coisa. Eu quero ver o senhor agora. É a mesma coisa dela no meu papinho de Masmarinho. Cara... Mas Marinho... Ele não erra. Ele não erra lá, Adô. Aí, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Cara, se o senhor fizer... Já fica um a zero nos desafios, cara. É a sua chance. Alad... Aladim... Pra cobrança bater! Fala pra ele. Fala pra ele. Fala pra ele, Alad... É pra cima. Começa aí das faixas. Não tira o livre, hein? Tira o livre. É ele, boleiro. Conhecido mais como 10 e faixa. Vai começar o desafio. Bateu! Nossa! Que batida sensacional, cara. Só faltou o gol. Foi um pecado essa bola não entrar, cara. Bolívia bateu! Nossa, cara. Você tá de mal com a trave, cara. Você tá de mal com a trave, Bolivão. Partiu, Bolivão. Bateu a terceira. Pra fora. O que é aquilo ali, cara? O que é isso? O que é isso, cara? O que o senhor tá tramando, cara? O que? Cara, cuida do seu time, hein? Tá? Não, eu não tenho time, não, cara. Entendeu? Estratégias. 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 Eu sou apenas um câmera narrador hoje aqui. Já que o senhor tá falando, né? Já que o senhor promete, quero ver se ele vai fazer, né? Giovanni. Pra batida. Bateu. Pra fora. Bateu pra fora. Segunda chance. É ele. Bateu. Pra fora de novo. Cuidado com a passada. Pra fora de novo. Vamos ver. Terceira e última chance. Partiu de mais Maria. Bateu. Fiz a defesa tranquilamente. Meu, foi. É o senhor, cara. É o senhor, cara. É o senhor. Faz golzinho aí. Se o senhor não fizer, eu vou fazer, tá? Como é que é? Se o senhor não fizer, eu vou fazer. Garente seu time, hein? Ah, o Aladim vai deixar, Aladim? Vai deixar ele entrar na sua mente, Aladim? Que isso, cara? O Aladim só baixa naquele cantinho forte ali, cara. Que cantinho? Não tá empassado naquele ali, ó. De cima ali, ó. Não tá empassado. Eu quero ver. Entendeu? Porque se ele virar o pé, ele vai lá no poste lá. Eu quero ver. Eu vou garantir meus gols, ó. Bateu, Aladim. Pra batida. Falei pra você, cara. Que batida. Aquela batida seca, Aladim. Com raiva. Aladim bateu. Toma. Sobra pro senhor. Sobra pro senhor ficar quietinho. Quando ele ficar quieto, Aladim? Quando ele ficar quieto, cara? Mostra quem é o rei desse desafio, Aladim. Aladim, tem a terceira chance. Mostra pra ele, Aladim. Sou merda. Mostra pra ele, cara. Ó, eu queria falar uma coisa pro senhor aqui. Ó. Presta atenção aqui, cara. O senhor falou, falou, falou. E o Aladim fez dois gols, cara. Calma. Agora eu quero ver o senhor. Calma. O senhor tá torcendo pra mim? Não, não tô torcendo não, cara. Se eu voltar a ser técnico... Se eu voltar a ser técnico... Só estou falando pro senhor fazer o que promete. Entendeu? Ninguém gosta de você. Você tem que querer isso. Isso. Também, cara. Mas o senhor trata de fazer o que promete. Entendeu? Porque prometer, todo mundo promete, cara. Pronto do mito. Pra cobrança! Desse jeito o senhor não vai fazer gol, não. Sinto muito, tá? Eu vou meter um golaço. Eu vou meter um golaço. Vamos lá. Prodo mito bateu! Que isso! Eu sempre acreditei no seu futebol, cara. Batei lá agora. Sempre acreditei no seu futebol. Batei cortado embaixo. Quero ver. Aquela virada de pé, vai. Partiu. Prodo mito bateu pra fora! Lembrando, lembrando aqui... Dois a zero. Dois a zero. Dois a zero. Irmã Maria, a tática é... Eu toco pro senhor, o senhor desceu de jogo. Essa é a tática. Não quero ver, cara. Falar é muito fácil. Eu brilho com o negão aqui. Alasim disse que brilha com o negão. Vulgo. Prodo mito. Opa! 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 Vantagem! 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 Vantagem, cara! Falta que clara! A bola volta no goleiro. Falta clara aqui, cara! Parabéns pelo seu fair play, Ladinho. Parabéns pelo fair play! Olha o cara aí, cara! Parabéns! Diferente de você que tá vindo com a cutubina. Só se tá certo, Ladinho. Diferente. Tá certinho, cara. O goleirão soltou a bola. Vai! Jogou no Prodo mito. Prodo mito bateu! Pra fora. Pra fora. Se eu deixar isso aí, eu vou dar pra dar a bola. Pra fora. O goleirão vai soltar a bola. Soltou a bola. Opa! Sorte se o senhor não fez gol. Porque foi mão, tá? Foi mão, eu vi. Eu vi. Partiu. Saladinho. Ele não tá jogando, cara. Opa! Falta! Falta aqui. Falta! Falta! Foi falta, cara. Não, não, não. Não vai valer, Ladinho. Calma, Ladinho. Não vai valer. Vou negar a vaca. Não foi negar a vaca. Falta. Falta aqui, cara. Foi uma falta de comprometimento desse cara. Isso tá valendo. Isso tá valendo. Isso tá valendo. Bole. Dominou a bola, Bole. Olívio, você tá tramando algo. Tocou no Aladinho! É só fazer! Aladinho! Opa! Bora! É, meus amigos. Que duelo emocionante. Está emocionante, você tá pegando fogo. Jogou a bola pra cima. Bolívia cortou o produtor. Está sozinho. Está sozinho, Bolívia. Bolívia vem carregando ela. Deu o tapa na frente, Bolívia. Está calmo, Bolívia. Aladinho. Aladinho pede bola. Bolívia também quer jogo. Tocou a bola em Aladinho. Aladinho tá pedindo jogo, cara. Aladinho pra cima de mais maria. Bateu! O goleiro pega. Olha a sobra. Produtor aperta. Foi esperto. Foi esperto, cara. Cada um com seus recursos. Tocou a bola no gole. Rimas Maria aperta. Bolívia levou o melhor. Bateu! Ele vem seco, cara. Quero vencer. Você é o cara. Cara, você é o cara. Tem pra finalizar. Cabeça seguindo. Mostra as costas aí, cara. Ai, ai. Dez. Dez e faixa. Dez e faixa. É o homem. Jogou a bola pra cima. Aladinho domina tranquilamente. Faz o passe de costas pro Bolívia. Passo dos deuses, cara. Eu diria. Tocou no Aladinho. Opa! Aladinho! É só fazer Aladinho! Driblou! 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 Pegou o de mãe Maria. Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! 3x1. Que golaço! Que golaço, cara. 4x0, cara. 4x0, cara. Os caras roubam, mano. 4x0. Solta a bola, goleirão. Solta a bola. Solta a bola. Soltou a bola. Produtor. Produtor. Driblou o Cramer. Opa! Bolivão tomou na boa. Tomou na boa, Bolivão. Produtor aperta. A bola não sai. Não sai a bola. Partiu! Produmito! Tocou no de mãe Maria! Golaço! Cara, o que aconteceu? O que foi? Ele chorou o tênis agora e acabou. O que foi, cara? Ele chorou o tênis agora. Ele chorou o tênis agora. A próxima bola no lado. O que? Eu tô vendo. Não sou cego, tá? Não sou cego, não. Soltou a bola pra cima. O goleirão. Bolívia! Faz volta que é só cama de gato. Que isso? Que isso? Que isso? Mais um. Opa! Eu vou dar foto, hein. De Maria Maria. Só pode usar esse braço aí, negão. Pode usar o corpinho aí, cara. Toda hora. Toda hora não vai dar nada pra você. Vai, tio. Vai demais. Nominou! Bateu. Ô, parou, parou aí. Deu um show aí, cara. Ai, ai. Vamos. Vamos. Acabou. Acabou. Tudo bem, velho. Tudo bem, velho. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa. Sorte os braços, sorte os braços. Sorte os braços. Sorte os braços, De Maria Maria. Relaxa. Não, Michael. Estica as pernas demais. Não, tem que esticar. Estica aí, Michael. Ah, porque é no lado? É no lado. Não, no lado não. Vitória pra Argentina. Obrigado. Vitória pra Argentina. Obrigado. O senhor quer continuar com o jogador? O senhor roubou, cara. Não, não quer. O senhor roubou. Eu continuaria com os dois sozinho. Deixa eu gravar os vencedores aqui, ó. Obrigado. 10 de faixa. Ganhar meu ladinho. Cara, a gente faz uma dupla imbatível. O que é fazer uma dupla? Vem desafiado. Meu ladinho. A gente é imbatível. Imbatível. Tchau. 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 Tchau.